Boa tarde, gente. Chegando aqui pra olhar minha mãe e olhar a Mariana. Vamos, Mariana, lá pro quarto? Bora, bora, bora. Ali tá o Vito. Vito, Vito, meu gatinho. Oi, Vito. Oi. Oi, Mariana. Oi. Você vai brincar de que agora, Mariana? Com chocolate. Não, tô perguntando. Você vai brincar de que? Vou brincar de ficar em cima do Vito. Quer também, Vito? Quer um chiclete? O Joab chegou aqui com um chiclete pros meninos. Aí, ó. Pega aí pra ele, Mariana. Um por sempre o Vito, ó. Que que fala, Mariana? Obrigada. Que que fala, Victor? Obrigada. Pois é, gente. Agora, tenha uma boa tarde. Deus abençoe todos nós.